Oi mulher linda, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é um delineado com um delineado gatinho, mais um glitter assim pra dar um toque especial. Bora começar? Vem? Bom, pra começar eu vou começar com esta sombra iluminadora da Vult, do kit de Vult Cosmetics com de sobrancelhas. Eu vou começar iluminando o meu cutinho interno do meu olho pra dar aquele toque especial, né mulher? Em seguida eu pego este bronzer que ele é da Fenza junto com a Barbie e já marco o meu côncavo dando aquela leveza de profundidade. Em seguida eu pego o meu delineador, a caneta da Tango. É super coisas baratinhas gente, então dá pra fazer tudo em casa e se você não tiver pode substituir por algum outro produto que você tem em casa. Não vai deixar de fazer a make porque você não tem os produtos iguais ao meu. Ok? Então vamos lá, faça o seu delineado gatinho, o perfeitinho que você gosta. O meu não saiu tão perfeito, mas é o que deu, né? Pronto mulher, já tá ótimo. Feito o nosso delineado gatinho, eu vou pegar o corretivo, esse daí que eu tô usando é da Mary Kay. Ele é da cor Beige Scents, que é a minha cor. E eu vou aplicar ele na minha pálpebra móvel. Não deixa pegar no gatinho, hein? No delineado. E eu já vou marcar minha pálpebra móvel fazendo tipo um cut crease. Agora eu vou vim com o pó compacto, que esse é da Merchant, eu acho que é alguma coisa assim. E ele é na cor 1 natural. E eu vou passar por cima de todo o corretivo pra selar o corretivo, pra não ter problema de ficar oleoso depois. E eu pego com o meu dedinho e dou aquela batidinha extra, pra não deixar nada muito no cantinho. Agora eu vou vim com este primer de sombras da Mary Kay. E vou fazer tipo uma linha em cima do nosso delineado natural. Vou fazer uma linha com ele. Eu amassei um pouquinho o pincel pra conseguir fazer essa linha perfeita, mas acabou que saindo um pouco grossa. Mas vocês podem fazer o quanto mais fininha, melhor. Se ficar na finura do delineado preto, é melhor ainda, porque fica bem perfeitinho. Então você faz essa linhazinha aí por cima. E em seguida a gente vai dar um toque, que é com este glitter, gente. Ele brilha pra caramba. Sério, sério, sério. Ele dá aquele brilho especial que só você vai dar. Bora lá. Eu apertei também o outro pincel. E agora eu tô aplicando aí. Da onde eu apliquei o primer de sombras. Aplica bem certinho. Não deixa nem ficar nenhum resíduo. Quase não sai o resíduozinho de primer. Ainda ficou meio manchadinho, mas vamos lá, né? Vamos ficar onde começa. Bom, agora eu vou voltar com o meu delineador, a caneta, e vou passar por cima do meu pretinho de novo. Porque às vezes caiu algumas partículas de brilho em cima e acaba tirando o preto, na verdade, né? Então a gente vai lá e reforça um pouquinho o preto. Vendo assim, mulher. Uh! Quem pensa ver, né? Quem vê, pensa. Agora eu vou vir com esse lápis beige da Luizense. E vou passar na minha linha d'água. Pode passar, mulher. Porque esse lápis beige, ele dá um toque mega especial também na sua make. Ele abre o seu olhar e deixa ele um pouquinho maior. Agora eu vou vir com essa sombra preta, aquela da paleta da Jasmine. Eu não sei o número da paleta. E vou aplicar bem rente aos cílios inferiores. Internos? É sei lá, gente. Em seguida eu vou fazer uma misturinha que vocês acabaram vendo. Que é de um marrom com um vinho. Bom, agora eu apliquei o... Vou aplicar. Eu acho que apliquei já. A máscara de cílios dava um color trend. Então é isso, gente. Acabou. Super fácil. Eu fiquei em cima e embaixo. E é isso. Se vocês gostaram, dá um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar pra galera.